Começa agora Programazine Cultural, um oferecimento de Novo Rumo Chevrolet, Bridge Over Cam, André Pavan Cabeleireiros, Tribomania e Gráfica Visual Arte. Então, o Programazine Cultural hoje veio até o Café Music para bater um papo com uma galera que a gente já estava com uma saudade daquelas. Tiagão, como é que está a banda híbrida, meu amigo? Há quanto tempo vocês não veem hoje de fora? A gente ainda está ficando com saudade dessa turma aqui. E está uma diferença enorme, porque o Polato acho que está tomando Herbalife, né? O Bruno, a barba está cada vez maior, você já está com cabelinho novo e o João, o João é novidade para a gente aqui. Conta um pouco para quem está em casa, velho. A Híbrida está a mil por hora agora lançando um CD novo, o Souvenir e acho que São Paulo fez muito bem para a gente, né? O Polato está aí, ó. Está com várias namoradas. O Polato é o rei da Rua Augusta lá em São Paulo. Lugar fino, só gente elegante. Mas a gente também é um pouco frequentador de lá, porque a gente acaba tocando nos pubs lá da Rua Augusta também. E estamos agora com tudo aí lançando um CD novo. O João está aí tocando com a gente, gravou o clipe com a gente, foi excelente. Agora, cara, é cair na estrada e divulgar esse CD, na pressão. Como é que está sendo em São Paulo? Como é que está sendo esse êxodo de vocês? Cara, lá está rolando muita coisa, muita banda nova, muito trabalho, né? Muita novidade. E para a gente está sendo maravilhoso estar lá fazendo parte disso tudo. Acho que facilita um pouco estar lá. Logisticamente falando também, é um lugar bom de estar, porque a gente pode viajar para o sul ali. Acho que viabilizou esse lance de turnê mesmo. Polato, eu quero saber o seguinte, em São Paulo agora já dá para fazer uma agremiação de juiz foranos, né? Está lá o pessoal do Fungus Funk 1120, Strike, vocês, ainda tem mais gente por lá, não é isso? Querendo ou não, é verdade, né? É o JF Crew, agora está virando o Sampa Crew. Cara, e a gente se esbarra. Fungus, né? Já está há um tempo, Fungus Funk, Strike, Story, 1120 está lá agora também. Cara, vamos montar uma colônia daqui a pouco, saca? Está maneiro, cara. É maneiro, dá um ar mais de casa, saca? Parece que a gente está no Muzique. Eu quero saber do João, como é que foi, assim, entrar na banda, como é que foi o processo de adaptação, foi tranquilo? Tranquilo, pô, os caras tocam um som que eu curto, me amarro sempre. Comecei tocando rock'n'roll, então, assim, sempre gosto de estar tocando rock'n'roll. O buraco estava saindo, encontrei com, se não me engano, foi o Polato e o Thiago uma vez aqui na rua São Mateus, e eles falaram, cara, você não sabe o mater aí que esteja disponível? Pô, o buraco acabou de sair da banda, a gente está precisando do mater, falei, pô, vou ver o que eu posso fazer, dependendo se vocês não conseguiram arrumar ninguém, tiver show, cara, pode me chamar que eu faço com vocês, a minha data está no livro, eu faço, e nessa brincadeira a gente acabou fazendo vários shows, e estamos aí até hoje, mas, assim, é aquela coisa, eu estou hoje fora, os caras lá em São Paulo, fica meio complicado de estar, assim, eu não posso me doar tanto para a banda, e até, assim, meio que estou quebrando o galho, vamos dizer, por enquanto, até que arrumem um batera mesmo fixo por lá, né, mas, enquanto precisarem de mim, estou à disposição, e estamos aí. Thiago, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre o trabalho Mantra, como é que foi a gravação desse videoclipe, por que escolher essa música dentro de Souvenir, que é um novo trabalho, conta um pouco para nós. Mantra foi a última música que a gente compôs, né, a gente já tinha umas músicas, essas músicas a gente foi trabalhando lá em São Paulo, e aí surgiram duas em São Paulo, inclusive uma é a Souvenir, que virou título do disco, e a outra é a Mantra, que foi a última que a gente compôs, a gente compôs todo mundo junto, fizemos um brainstorm, nem entrar no disco, a gente fez um brainstorm gigante, cada um botando uma frase, e aí um tinha uma base, o outro juntou com a outra base, e aquilo virou, tipo, o lema da Híbrida hoje, acho que a letra de Mantra, ela é uma letra que é muito forte, então, assim, nunca, a gente nunca cansa de escutar aquelas palavras, e ela nunca passa, deixa de arrepiar a gente, né, porque é uma música que é muito, retrata muito o nosso diário lá em São Paulo, né, assim, de os perrengues que a gente passava, saudade de casa, saudade das famílias, das namoradas, saudade dos amigos, a força para não desanimar, e a fé de que a gente ia ter um, sacou, acreditar que o nosso som ia ser reconhecido pelas pessoas, e isso pra gente é um mantra que a gente canta todo dia. E como é que foi a gravação do clipe? Quem dirigiu dessa vez, como é que é? Foi o Daniel Couto, Catatau, amigo nosso, que fez, era um trabalho de conclusão de curso dele, e acabou que o clipe tomou proporções bem maiores, né, do que seria. O clipe tá aí, já foi exibido algumas vezes na MTV, foi bem maneiro, teve muita gente que curtiu, aquelas fotos caindo, sabe, no final do clipe mostram cada momento que a gente viveu, sabe, tá totalmente inserido nesse universo souvenir, né, que remete à lembrança, e cada foto daquela era uma lembrança, um momento que a gente viveu, então, eu acho que mostrou o vigor da banda ali ao vivo, que é o que tava faltando pra gente mostrar nos nossos clipes, né. Bom, então vamos agora conferir no programa Zine Cultural, pela primeira vez na TVE, canal 12, o clipe Mantra extraído do CD Souvenir. Vamos lá, vamos ver? É, bora. Então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vontade vai me proteger do frio, saudade vai me proteger do frio, saudade vai preencher meu vazio, Música Mudança vem pra me deixar mais forte, esperança vem de mãos dadas com a sorte, Sei bem que nunca foi fácil, nem tão pouco ruim, As portas vão se abrir no meu caminho, Satisfação, não consigo sozinho, Tudo que eu quero, está ao meu alcance, Vem que eu quero, não consigo esquecer, não consigo esquecer, Lutei pra me levantar, vem comigo vencer, Vem quem vai me provar que a forma, vem vai censurar quem ama. Dou meu suor e acredito na arte Sempre melhor, dividindo a minha parte Tenho coragem pra aliviar a dor Vejo voltagem em agir com amor Sei bem onde eu quero estar, não consigo esquecer Lutei pra me levantar, vem comigo vencer Quem vai me provar que há fome? Quem pra censurar quem ama? Quem vai me provar que há fome? Vem pra censurar quem ama Carranco o amor de todos que eu deixei pra trás Me apoio no valor do sonho que eu sei sou capaz De realizar Quem vai me provar que há fome? Quem vai me provar que há fome? Quem vai me provar que há fome? Vem pra censurar quem ama Quem vai me provar que há fome? Quem vai me provar que há fome? Vem pra censurar quem ama No próximo bloco, eu e a banda híbrida Trazemos pra você o clipe da música Souvenir Esqueci o nome da música no meio É mantra No próximo bloco, eu e a turma da híbrida Vamos apresentar pra vocês Agora sim, no próximo bloco Eu vou trazer pra vocês a banda híbrida Que vai falar sobre o trabalho da No próximo bloco, o que nós vamos ter no próximo bloco? Banda híbrida e vamos passar o clipe de mantra do CD Souvenir Galera, o Alexandre não tá podendo falar Então é o seguinte, no próximo bloco vocês vão ver o clipe de mantra, beleza? Não consigo só